Olá, gente, tudo bem com vocês? Sem sentimentos amarrados Vivendo por tudo Tirando o voto pra mim no passado Pode estar ali Pegando um pouco de a mão Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te deixar Por isso eu não espero Que eu não posso dar Você tá preparado Pra enxugar meu choro Quando perceber Que eu dormi com o outro Me ajuda Faz o efeito Tira aquele trisão gostoso Do meu peito Você tá preparado Pra enxugar meu choro Quando você saber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz o efeito Tira aquele trisão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Tira aquele trisão gostoso Tira aquele trisão gostoso Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sem sentimentos amarrados Vivendo o futuro Esperando volta Pra mim no passado Pode estar aí Pegando um pouco de a mão Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver Não quero te ver Não quero te ver Fica o efeito Fica o efeito Me ajuda Faz o efeito Tira aquele trisão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito O efeito Gente